O que é o nitrogênio? O nitrogênio do ar, com alto uso de insumos de energia fóssil, para poder pressurizar, fazer isso ficar líquido, depois ficar sólido, e usa isso, então precisa de um aporte energético muito grande, e a nossa energia no mundo está terminando, nós sabemos que a energia é finita, e a gente vai ter que tentar fazer com que o sistema se equilibre mais. Então o nitrogênio vai ser pelo amor, vai ser pela dor, mas que seguramente uma hora vão ter essa inflexão, e já tem aumentado bastante o uso de alimentos orgânicos no mundo, no Brasil inclusive. O que é isso? O que é isso? O que é isso?